Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou Marta Brandão do canal Marta Brandão 5.2 e eu vou ensinar uma coisa pra vocês hoje, gente, muito do legal, olha só, é pra você que dá até pra você ter uma rendinha extra ajudar o maridão ou pra você comprar alguma coisa que você quer, entendeu? É venda na certa, eu vendo bastante eu sempre deixo aqui no ateliê, aí minhas clientes sempre compram, tá? E assim, se você tiver coragem, que tem gente que não tem coragem de sair oferecendo, aí se você tiver essa coragem, que eu não acho vergonha nenhuma, né? Mas tem gente que tem vergonha dá pra você vender, você pode anunciar no WhatsApp, nos seus grupos, no Facebook e o custo dele é tão pouquinho e é muito útil, toda dona de casa gosta de ter, olha só, são organizadores, organizadores de roupa íntima mas também serve, isso aqui você coloca na gaveta, serve também pra aquelas roupas de academia que é molenga e escorrega você nunca consegue dobrar ela direito, então o que você faz? Você enrola e vai colocando aqui, ó, tá? E você pode ver com a sua cliente, se ela quiser, você faz maior pra colocar sutiã de bojo, tá bom? Esse aqui dá pra um sutiã dobradinho pequeno, tá? Agora se for assim no tamanho do meu, já não dá, tem que ser uns dois desse, né? Mas pra quem é pequena dá, mas cabe bastante calcinha, olha, esse aqui eu vou passar a medida pra você hoje ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete módulozinho, cobaiazinha, tá vendo? Não é cobaia, baiazinha, né? Comeia. Olha que gracinha, é super útil, tá? E você super lucra, tá bom? Então vamos aprender a fazer? Eu vou passar a lista do material pra você, mas, ó, eu fiz vermelho, olha você pode fazer pra criança, você pode fazer rosa, pra menina, vermelho, pode fazer pra menino, a cor que você quiser eu tô fazendo bastante, porque o meu é uma encomenda, tá bom? Então, mas eu sempre faço a encomenda e sempre deixo aqui pra vender pras clientes. Você vai precisar de viés, esse aqui, ó, esse assim que... Aí, quando você for colocar, olha uma dica legal, você vai dobrar, bem dobradinha, certinho, ó, não vai deixar nem assim e nem assim. Vai dobrar certinho, por quê? Quando você costurar, automaticamente você já vai costurar o outro lado então não vai ficar, não vai ter risco de ficar assim, sobrando. Então você vai... Esse daqui, um rolo desse... Deixa eu ver pra vocês... Ó, ele dá... 35 milímetro, ele tem 20 metros, tá? Ele tem 20 metros, ele dá pra fazer mais ou menos um 6 a 7. Desses de 7. Você vai precisar de TNT, gramatura 150 ou 100. Se não tiver 150, você pode fazer com 100. Você pode também fazer com aquele plástico, silicone. Também dá certo. Olha. É aquele durinho, ó. Não é aquele que a gente... Aquele moleque que a gente usa em festa, não. É aquele durinho. Anota aí a medida, ó. 6 quadradinhos desse, de 11 por 11, tá? De, ó. 11 por 11. Você vai precisar de... Né? 11 por 11, não. É 12 por 11, tá? 12 por 11. Você vai precisar de um... 2 desse tamanho comprido, que vai ser as laterais. 40 por 12. Ele tem 12 assim. Tá? Então, todos vão ter. Só que esse tem 11. Por quê, ó? Esse tem que ficar mais curto, tá? Porque é aqui onde a gente vai costurar. Então, não pode pegar no fundo. 2 desse... 40 por 12. Vai precisar de um, que é o fundo... 55 por 12. Tá? 55 por 12. O fundo vai bater aqui, ó. Tá bom? 55 por 12. Vou deixar direitinho, anotadinho aqui na descrição, depois você olha aqui. Então, vamos começar a montar. Deixa eu tirar daqui. Primeiro, você vai colocar o viés... Se você for fazer muito, aí você corta tudo de uma vez. Você vai colocar o viés assim, ó. Pra costurar só numa lateral, que é a lateral aqui de cima, ó. Que é a de 12. Então, vamos lá. Vamos ligar a máquina. Abaixar aqui, ó. Vou botar essa lâmpada aqui pra iluminar aqui. Não sei se vai atrapalhar. Deixa eu levantar. Vamos lá. Eu vou costurar aqui, ó. Acachadinha aqui dentro. Ó. Sempre retrocede, tá? Retrocede. Olha, gente. Eu tive que... Dar uma pausa, porque ele vai passando o carro do ovo. O carro do ovo do abacaxi. Ó, coloquei aqui, tá vendo? Aí, não esquece de retroceder. E vem. Aí, dobra. Daquele jeitinho que eu te falei. Esse tá ok. Eu fiz isso com os seis. Agora... Eu vou colocar naquele menor. Aquele de 40. De 40 por 12. Vou colocar só num lado, tá? Aí, eu continuo... Aqui. Eu vou colocar nele todinho. Ó. Não sei se essa posição aí tá dando pra vocês verem. Vou colocar dos dois, tá? Nos dois. Vou colocar nos dois e já vou. Agora... Esse aqui, de 55 por 12, eu vou colocar nas beiradinhas, ó. Vou colocar nos dois lados, as duas beiradinhas. Muito bem. Tudo pregadinho, preguês em tertelas em todos. Vou colocar a lâmpada pra cá. Ó. Agora... Eu vou cortando. Cortando assim, ó. Certinho. Vou tirando tudo. Separando todas as peças. Ó. Eu já separei todas as peças. Aqui tem seis. São as repartições. Tem seis aqui. As duas aqui. E essa daqui que eu preguei dos dois lados. O... O viés. Agora eu vou tirar essa daqui a parte. Vou deixar ali. Eu vou trabalhar agora com essa daqui. O que que eu vou fazer? Eu vou ver qual é o lado que é o direito e qual é o avesso. O direito ele é mais cascudinho. O avesso ele é mais fininho. Então eu vou usar o... O avesso. Vou ver desse lado também. Aí eu vou colocar os dois assim, ó. Porque eu tenho que riscar. Então o que que eu faço? Eu alfineto aqui, ó. Se eu tiver aquelas garrinhas também, você pode botar. É só pra ele não correr. Tá? Alfineto aqui. Ficou assim. Porque depois os dois vão ficar assim. Então eu coloco assim. Vou pegar uma caneta. E a fita métrica. Vou medir daqui da pontinha. Seis centímetros. E vou dar um risco aqui. Nesse de cá. E nesse de cá. Vai ficar. Porque é o par, tá? Aí eu venho medindo. Seis centímetros. Nesse e nesse. Gente, isso daqui é uma dica maravilhosa. Por quê? Eu media um, depois media outro. Aí dá um mau trabalho. A gente tem que economizar tempo. Ainda mais quem trabalha com produção. Ai, você tá dando essa dica. Porque você acha que eu dou essa dica. Porque eu sou boazinha. Não. Não é porque eu sou boazinha, não. Também. Também. Porque eu sou boazinha. Mas. Porque eu quero que você dê um like aí. Aproveita e dê um like. Você sai. Depois você assiste a aula. Sai. Esquece. Dá um like. Dá logo agora. Essa dica já vale um like. Você já vai economizar um tempão. O que que eu acho que é o like? Na minha cabeça o like é assim. Quando você dá um like. Você está falando assim. Ô, Marta. Muito obrigada por essa dica. Essa dica vai me ajudar muito. Vai me facilitar a vida. Então. Por isso eu vou te dar um like. Então. Dá um like. Olha só. Aí está aqui. Riscado lá de cá. Do lado de cá. O que que eu vou fazer? Eu pego uma régua. Também é um outro facilitador. Tá? Para você não ter que dobrar depois. Um de cada vez. Você vai dobrar. Ó. Por que que eu vou dobrar? Porque eu vou vincar. Gente. Não faça sem vincar. Não faça porque não dá certo. Aí eu venho aqui onde eu risquei. Nos dois. E vinco. Ó. Já vim com os dois de uma vez. Eu fazia isso num só. E com quem eu aprendi. Não me ensinou isso. Eu aprendi fazendo. Cada vez a gente vai aprendendo. E eu estou aqui passando para vocês. Aí você vai marcando. Vincando. Todos. Depois você vai ver. Por que que é importante. Está vincado. Por que que é muito importante. Vai te ajudar demais. Tá? Não corre o vídeo. Senão você vai perder. As dicas. Você vai perder nas dicas que eu vou dar. Pronto. Está todo vincado. Está vendo? Os vínculos. Agora. O que que a gente vai fazer? Então. Esse é o par desse. Vai ficar assim. As laterais do nosso organizador. Agora a gente vai pegar esse aqui. E vamos colocar aqui. Viés com viés. Ó. Pega esse pequenininho. E coloca aqui. Viés com viés. E trava a mão aqui. Você trava o dedo para não correr. E. Dobra. Ó. Vai ficar assim. Ó. Abraçadinho. Trava aqui. E você vem aqui na máquina. E vai. Retroceder. Um. Um pezinho de máquina. Tá? Um pezinho de máquina. Vem. Vem. Faz a me. Retrocede aqui na ponta também. Você vai perceber. Que vai ficar menor. Ó. Tá vendo aqui? Que tá menor. Ó. Mas por quê? Porque depois a gente vai ter que botar esse aqui pra fora. Pra costurar. Aí vai ficar assim. Aí vai ficar certinho. Aí eu vou fazendo isso. Você viu porque que tem que ter o vinco? Ó. Eu não vou ter perigo de sair fora. Ó. Dobra aqui. Bota no vinco e vem. Isso. Ó. Retrocedo. E vou fazendo isso em todos os vinhos. Todos os vinhos. Eu já tenho um aqui. Assim. Todo pronto. Com todos os vincos prontos. Ó. Tá os seis aqui. Fica igual um livro. Tá vendo? Ó. Igual um livro. Agora eu vou pegar a outra parte. A outra lateral. E vou pegar esse aqui. Ó. Esse é o par desse. Ó o vinco de novo. Do lado de cá. Agora eu vou pregar. Esses que eu preguei. Eu vou pregar nessa lateral. Aonde eu fiz o vinco. Ó. 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 O risco tá aqui. Vou dobrar. Travei pra não soltar. Se você for seguro. Você bota o alfinete. Tá bom? Tá bom? Tá começando a pegar forma. Agora ó. Esse vai do lado de cá. Fazer mais um aqui pra você ver. Ó. Aqui tá o vinco. Aqui tá a abinha. A repartiçãozinha. Bota aqui exatamente no vinco. E dobro e travo. Seguro. E venho. Um pé de máquina. Retrocedo. Um pé. Ó. Como que tá ficando. Então. Vou pregar todos eles. Já está pregado. Eu fiz todas as etapas pra você. Ó. Olha. Que gracinha. Olha como tá ficando. Do lado e do outro. Agora o que é importante você fazer. Você vai botar assim. Ó. Juntar. Assim ó. Só pra você ver se tá certinho. Porque as vezes. Você afunda mais um cadinho aqui. Ou menos. Aí pode dar alguma diferença. Igual esse aqui. Deu uma diferença. Olha. Tá vendo? A diferença aqui ó. Aí você vai acertar. Essa diferença. Já prendi aqui. E eu vou acertar. Acertar. Viu? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aqui. Como ficou uma diferença lá. Do lado de cá também vai ficar. Então eu coloco aqui. Travo aqui. E vou acertar. Muito bem. Agora eu vou pegar essas duas abas. Eu vou pegar aquele grande. Tá? Esse aqui ó. Que eu preguei. Dos dois lados. E eu vou pregar aqui ó. Tá vendo? Nesses dois que ficou aberto. Ficou dois abertos aqui. Não ficou? Esse vai encaixar aqui. Vai ficar mais um. Uma colmeia. Vamos lá. Vou prender aqui. Aqui. No final. Ó. Aqui. Você vai deixar. Antes de chegar no fundo. Você vai deixar mais ou menos um pé de máquina. Ó. Ó. Você vai precisar pra depois pregar. Pra depois pregar o fundo. Ó. Aí você vai vir aqui. E vai botar essa aqui nessa. Retrocede. Deixa um pé de máquina aqui embaixo. Ó. Já tá uma colmeia aqui. Essa vai vir aqui ó. Vai fechar a hora de cá. Que também. Ficou. Deixa eu levantar aqui. Que também ficou. Sobrando aqui os dois. Vou pegar aqui ó. E vou prender aqui. Um pé de máquina. Deixei aqui embaixo. E esse aqui. Tô quase fechando a caixinha. Um quadradinho. Deixa um pé de máquina aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Aqui. Aqui tá o fundo. Ó. Ó. Agora eu vou pregar o fundo aqui ó. Eu pego aqui. Estico. Assim. E vou costurar aqui ó. Aí eu vou ter que amassar. Não tem problema não. Amassa. Eu venho aqui naquele pézinho de máquina que eu deixei. Fio ali a agulha. Essas rebarbinhas. Tá vendo? Eu vou empurrar ela pra lá. E vou. Vou empurrando ela. Ó. Tá começando a fechar o fundo. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá ó. Eu estico. E travo aqui com o dedo. Aí eu venho aqui e amasso. É pra não correr. Pra não ficar mais pra lá do que pra cá. Enfio a agulha. Pra ver. Agora essas rebarbinhas. Que aqui do outro lado eu empurrei pra lá. Agora eu vou empurrar pra mim. Vou puxar elas pra mim. Porque depois ela vai ficar tudo num tamanho só. Aqui eu vou esticar. Olha. Tá praticamente pronto. Nossa colmeia. Ela tá amassada porque... Ó. Essas pontas aqui... A gente vai arredondar ela. Pra facilitar. Porque a gente vai pegar o viés aqui. Ó. A gente arredonda ela. Tira aqui essa ponta, né? E arredonda. Ó. O que que a gente vai fazer agora? Vamos pregar o viés aqui. Ó. Você pega o viés. Você dobra ele assim, ó. A pontinha que vai ficar um acabamento bonitinho. Aí você dobra assim. Certinho. Ó. Certinho. E você vai encaixar ele aqui, ó. Ó. Vai encaixar ele aqui, ó. Aí você segura. A câmera não quer ficar quieta no lugar. Pera aí. Ó. Você segura aqui. Empurra isso aqui pra cá, ó. Pode amassar. Depois você desamassa. Não tem problema não. Aí você vem. Retrocede. Retroceder sempre, gente. Pra não dar o... E vai misturando. Aí aqui já tá com aquele arredondinho. O que que nós vamos fazer? Vamos virando. Aqui dá uma puxadinha. Ele dá um pouco de sacrifíciozinho aqui. Mas é só na hora de virar. E ó. Dobra. Sempre dobrando. Pra ficar retinho. Que aí vai costurar os dois lados. Encaixa aqui. Ó. E vai costurando. Você arredonda. Você vai levantando o pezinho da máquina. E vai rodando. Aí ele vai encaixando. Quando chegar aqui no final. Você corta. Mais ou menos. Um tantinho que der pra você dobrar. E você dobra. E... Finaliza. Aí fica, ó. Retinho aqui. E fica acabamento bonitinho. E olha que costura dos dois lados, ó. Se você bota dobradinho assim, encaixadinho. Costura dos dois lados. Aí a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Tá? Aí, gente. Vai ficar assim. Tá? Mesma coisa do lado de cá. Ó. Não tá soltando. E aqui você coloca... Se você fizer nessa medida. Vai dar sempre a colmeia. Com sete vãozinho. Tá? Essa medida que eu te passei. Mas eu vou deixar... Vou deixar na descrição aqui embaixo. A medida que eu te dei. Certinho, ó. Tá vendo? Como fica bonitinho. Ó. Depois que você ajeitar lá. Ele vai ficar esticadinho assim. Depois que você coloca as coisas dentro. Ele fica esticadinho. Aí eu vou terminar os outros. Eu fui fazendo várias etapas pra te explicar. Tá? E fica muito legal. Olha. Aqui na minha cidade. Eu tenho... Esse TNT. Esse é o de 100 gramatura. Ele tá custando 9 reais. Mas eu pago lá embaixo. É... Em Niterói. É porque a gente tá lá tendo ônibus. Tá? Então, eu tô tendo que comprar aqui por esse valor. Mas eu compro lá embaixo por 3,90. Um metro do... Da gramatura 150. Que é mais grosso. Tá? É melhor ainda. Então, cada um metro. Eu faço... É... Cinco... Cinco desse aqui. Cada um metro. E cada rolo desse. Tá? Então, eu não sei quanto que você... Que tá na sua cidade. Então, você vai fazer as contas. E você vai ver por quanto você vai vender. Tá bom? E pode ter certeza. Que isso é uma coisa útil. E que você vai ganhar, ó. Um dinheirinho. Tá? Tem uma... Uma seguidora. Uma seguidora. Uma pessoa que eu sigo no YouTube. Ela comprou as máquinas dela vendendo essas bolsas. Só que ela pega e vende lá embaixo. Ela vai nas portas de mercado. Vai, assim, nos lugares movimentados. Ela faz aquele montão durante a semana. E no final de semana ela vai pra lá. Ela vende tudinho. Ela vende a 10 reais. Mas ela compra... Na cidade dela, ela compra bem baratinho. Igual, tipo assim... Igual eu... Eu... Eu compro lá embaixo a 3,90. Então, vale a pena. Você vender a 10 reais. Agora... É... Aqui por esse valor não tem como. Eu tô vendendo... Eu vendo a 10 reais. Mas pra quem compra, sim. Já tá caro. Tá bom? Aí a pessoa vai revender. A pessoa revende. Falou o que ela quiser. Eu espero, sinceramente, que você tenha aprendido. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo. Que eu vou te responder. Tá bom? E... Fica com Deus. Curte. Dê... Dê... Compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Pra você... E aperte o sininho. Tá? Pra você sempre tá recebendo as notificações do que eu colocar. Tá? Tem coisas bem legais. E aperta aí na playlist. Que você vai ver todos os vídeos que eu tenho. Que é um montão de vídeos. Tá? Já tenho já quase 100 vídeos já. Aqui no canal. Tá bom? Então faça parte dessa família. Marta Brandão 5.2. E espalha pra família crescer bastante. Tá bom? Beijo. E fica com Deus. E Deus te abençoe. Tá bom? Tchau. Tchau.